Produtor que se preze dá sempre aquela olhadinha no tempo, não é mesmo? Então vamos ver agora o que reserva a previsão do tempo para este final de inverno e o que o clima está pensando para a próxima safra. Então essa situação de neutralidade climática não existe no meio termo. Então tem períodos que chove muito, curtos que chovem muito, e períodos maiores, que nós chamamos de veranicos, que praticamente não chove. E isso também acontece com a temperatura. Em ano neutro não tem meio termo, ou é muito quente ou é muito baixo. Então é aquilo que eu falei, nós tivemos aí o frio chegando cedo esse ano. Ele chegou em meados de abril, maio foi frio, se você pegar na média foi frio, depois esquentou junho, julho e também agora começo de agosto. Frutas de caroço, como por exemplo você falou aí, o pêssego, a nectarina, a pera, eles são pouco exigentes em frio. Então pouco frio já resolve o problema deles. E o que aconteceu? Nós tivemos esse calor final de julho, começo de agosto, essas frutíferas, principalmente de caroço, que o pessoal chama, elas realmente floresceram. O pêssego, inclusive, existem muitos pontuares de pêssego que já tem fruto pequeno, e esses vão ser prejudicados. Você olha a laranjeira, por exemplo, limoeiro, cítrica de uma maneira geral, elas já floresceram aqui no sul do Brasil. Então o que vai acontecer? Você vai pegar a geada, vai sofrer bastante. Com relação ao trigo, a maior parte das áreas de trigo, eles serão plantados mais tarde, nessas áreas mais altas ali, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse trigo que foi plantado mais tarde, esse frio até é bom, ele não prejudica. O que nós estamos falando é aquele trigo que foi plantado um pouco mais no cedo, principalmente ali no sudoeste do Paraná, tem muito trigo suscetível. No oeste do Paraná, algumas áreas também de Santa Catarina. Essas áreas aí que o trigo foi plantado muito no cedo, aí sim, eles já estão em uma fase suscetível e devem pegar. Tem também a questão da pastagem, que vem sofrendo. Os pastos já sofreram bastante com a questão da falta de água, com a estiagem. E agora vão sofrer muito mais com o frio também, né, Elisa? Você concentra períodos curtos com muita chuva e períodos maiores sem chuva. Então não é porque está chovendo que a estiagem vai acabar. Não, ela vai continuar, está certo? E a questão agora para a agricultura é o frio, né? Porque o que interessa para a agricultura? Se eu tenho geada agora, nessas áreas aí mais altas, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, isso é normal. Está certo? Nós estamos ainda no inverno, é normal que eu tenha geada. Agora o problema é quando eu tenho geada já no início da primavera. Quando eu tenho geada ali, mais ou menos naquela época, final de setembro, meados de setembro para frente, aí sim, aí ele já começa a atrapalhar bastante a agricultura, não é? Então qual é a chance de eu ter uma geada tardia? Eu diria que não é pequena, é muito grande. Assim como o frio chegou no cedo, nós poderemos ter ondas de frio no tarde, isso até o final do mês de setembro, que pode até prejudicar a agricultura. Nós ainda vamos passar o nosso inverno e boa parte da nossa primavera numa situação de neutralidade climática, mas já com uma tendência para o final da primavera e verão, o retorno de uma laninha. E a probabilidade não é pequena, a probabilidade é bem grande de que nós tenhamos aí o retorno de uma laninha. O ideal para nós seríamos a volta do el ninho. Esse sim seria bom, porque o el ninho, para nós aqui no sul, tudo é muito bom. As chuvas são bem distribuídas, mais regulares, acima da média, mas poderiam ter problema com o excesso de chuva, não com falta, certo? As ondas de frio também, dificilmente você tem ondas de frio no tarde, no ano de el ninho, mas não é isso que os ondas mostram. Eles mostram a continuidade dessa situação neutra para uma volta de uma laninha mais na safra de verão. No ano como esse, neutro ou de laninha, o clima não é, digamos assim, tão favorável às nossas lavouras de verão aqui no centro-sul do Brasil. Isso eu estou falando do centro-sul do Brasil, inclui o Paraguai, Uruguai e a Argentina também. Em compensação, outras áreas do Brasil, como, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, aquela região do Mato Piba, o oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, aquelas áreas, o clima vai ser excelente. O que fizer ali vai dar certo.